Olá meus amigos, vou mostrar para vocês o modelo de garagem solar utilizado na Tesla, no modelo Tesla para abastecimento de veículos e alguns outros modelos e projetos que nós acompanhamos a construção, a fabricação e a distribuição pelo Brasil. Segue os detalhes e explicação de forma resumida, dúvidas entre em contato ou façam os comentários aqui no próprio canal do Youtube. Esses são alguns modelos de projetos de garagem solar. Estamos aqui na feira Intersolar de São Paulo mostrando o Tesla novo, impressionante, muito bonito o carro e com a estrutura também da cobertura para geração do próprio veículo. Achei interessante mostrar um pouco do veículo por causa que tem muita tecnologia embarcada. Nesse sistema de carport, as placas ou os painéis não importam tanto o tamanho, porque você pode adaptar desde 300 e poucos watts até 500 watts sem problema algum. É só uma questão de ajuste dos distanciamentos e também a questão da impermeabilização entre eles para passagem de água. Essa estrutura metálica ficou muito bem alinhada, muito bonita. E a linha de raciocínio dela com os inversores lateralmente, fazem com que seja muito fácil o acesso ao cabeamento ao próprio carro, que serve como um banco de baterias. Ou seja, ele serve também para atender as demandas da própria casa de acordo com a necessidade. Nós mostramos alguns projetos igual esses aqui para tentar entender as distâncias, alturas, comprimentos e visualmente para ter uma noção de estacionamentos mais longos, mais amplos e como é que eles funcionam. Tendo variações em relação ao custo, implementação, estrutura, localização, angulação, declividade, localização dos inversores, esses itens todos têm que ser analisados caso a caso para poder atender as demandas de cada empresa ou cada residência. Nesta breve apresentação, mostramos rapidamente como é que é montado em um tipo de sistema específico. Cada empresa tem uma característica ou tem um tipo de montagem, produção e estruturação do projeto com um design próprio e com custo próprio de estruturação. Nós atualmente trabalhamos com equipamentos de vários lugares do mundo e também com produção nacional, sendo importante analisar caso a caso.